Olá irmãos, sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A lição de hoje é tirada do livro Correio Fraterno, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. A mensagem tem como título, Rimas da Fraternidade, e é pelo espírito Carmen Sinira. Guarda contigo o amor puro por senha, no roteiro cristão, ainda mesmo quando a amargura venha, sangrate o coração. Quem procura no Cristo, cada dia, a bênção de viver, sacrifica-se, ama e renuncia, no perdão por dever. Que importam desventuras no caminho, no fé o que nos invade, se procurarmos no celeste ninho, a luz da eternidade. Tudo passa na terra e a nossa glória, na alegria ou na dor. E refletir na luta transitória, a sublime vontade do Senhor. Só aquele que ajuda, vida fora, vence as trevas do mal, marchando em busca da divina aurora para a vida imortal. Muita paz a todos.